Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Chichaitanya Mahaprabhu estava morando na cidade de Puri. Durante seus últimos dias, havia sempre uma grande reunião e um grande número de pessoas, de devotos da Bengala, viajavam para Puri para poder ver o Sr. Chichaitanya. Dentro desse grupo, havia alguém chamado Shivananda Sena, que normalmente fazia todos os arranjos para a viagem do grupo. Ele planejava onde as pessoas ficariam, a comida que eles receberiam e assim por diante. Teve um dia aí, que juntamente com o grupo, apareceu um cachorro. Os cachorros são animais que comem, inclusive excremento, quando não tem o que comer. E por isso, naquela época, as pessoas não sentiam muita vontade com eles. Não se tinha o costume de fazê-los como animais de estimação. No entanto, Shivananda permitiu que esse cachorro acompanhasse todo o grupo e durante esse tempo fornecia alimento para ele, assim como para os outros. Num desses dias, quando precisava atravessar um rio, um barqueiro de Odisha não permitiu que o cachorro entrasse no barco. Shivananda Sena, infeliz com o fato do cachorro ter que ficar para trás, pagou o barqueiro dez panas de búzio para levá-lo até o outro lado do rio. E o barqueiro, recebendo esse dinheiro, permitiu que o cachorro entrasse. E eles continuaram. Como era um grupo muito grande e o país era dominado pelos muçulmanos, sempre havia pedágios no caminho. E Shivananda, normalmente, acertava tudo para que os peregrinos não encontrassem nenhum problema. Durante esse caminho, Shivananda Sena ficou preso no pedágio. Seu criado se esqueceu de dar comida ao cachorro. À noite, quando Shivananda Sena voltou e estava recebendo sua refeição, ele perguntou ao servo se o cachorro havia recebido sua comida. Quando soube que o cachorro não havia comido e percebeu sua ausência, ele ficou muito infeliz. Ele, então, imediatamente enviou dez homens para encontrar o cachorro. Quando os homens voltaram sem sucesso, Shivananda jejuou por aquela noite. Ele considerava o cachorro como alguém do grupo. De manhã, procuraram o cachorro, mas não encontraram em lado nenhum. Todos os Vaisnavas ficaram surpresos pelo cachorro ter sumido. Assim, com grande ansiedade, todos caminharam até Dharanatapuri, onde o Sr. Chaitanya encontrou todos como de costume. Na manhã seguinte, os devotos puderam ver Sr. Chaitanya quando eles chegaram até onde ele morava. E ali próximo, estava sentado aquele cachorro. E o Sr. Chaitanya estava jogando restos de polpa de coco para o cachorro. Todos os peregrinos ficaram muito felizes ao ver essa situação. O cachorro, sorrindo a sua maneira, estava observando o Sr. Chaitanya, que dizia, Cante os santos nomes, Rama, Krishna, Hari, vendo o cachorro comendo a polpa de sândalo. Parecia que ele estava realmente cantando Krishna Krishna por diversas vezes. E todos os presentes ficaram muito surpresos. Sivananda Sena, quando viu o cachorro daquela forma, sentado, dizendo Krishna, devido a sua humildade natural, imediatamente ofereceu reverências ao cachorro. Pois ele não via ele como um animal, mas como uma alma que merecia tanto respeito quanto os que ali estavam. Sivananda se considerava um ofensor, pois o seu dever era cuidar de todo mundo que fazia viagem. E o cachorro fazia parte do grupo. Sivananda resolveu não comer e considerou que seu ato, a sua falta de cuidado com o cachorro, foi uma grande ofensa. O cachorro ficou ali a noite toda e todos foram dormir. No dia seguinte, todos começaram a procurar o cachorro, mas ninguém viu. Quando o acharam, viram que ele estava morto. E juntou um grande grupo em volta do cachorro. Ao observarem aquele corpo morto, todos viram uma bela luz sair do corpo e ir em direção aos céus, ao mundo espiritual. Isso aconteceu com o cachorro por ele ter se associado com os peregrinos, por ele ter cantado santos nomes e especialmente por ele ter comido o alimento que tinha sido oferecido a Krishna. Todos ficaram muito felizes ao ver esse grande passatempo do cachorro com o Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Tchau.